Bem-vindos no canal, Andréia, apaixonada por animais. Você que está chegando hoje pela primeira vez e você inscrito fiel, sejam todos bem-vindos. Já são mais de 500 vídeos aqui no canal. Vídeos feitos com carinho, amor, respeito e responsabilidade que você goste, que você procura. Então vem com a gente assistir mais um vídeo bem legal, cheio de amor pra você e por vocês. Beijos! E aí, galera do canal Andréia, apaixonado por animais. Olha o visual, pessoal. Olha o visual. Olha o detalhe da pedra. Montanha. Aqui, Búzios. Búzios. Que lugar lindo. Hoje está um dia maravilhoso. Sol. Está tudo combinando com essa paisagem. e uma piscininha natural. Montanhas. Marzão. Que coisa linda. Se inscrevam, pessoal, e compartilhem no canal. Andréia, apaixonado por animais. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Que vista maravilhosa. Aqui em Búzios, do Rio de Janeiro. Que lugar magnífico. Abençoado por Deus. Olha que lugar magnífico. Claro que barato. É isso aí pessoal, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu pessoal, até a próxima, com essa linda paisagem, valeu, obrigado pessoal, até a próxima. Eu estou aqui na Ponta de Lagoinha, um lugar maravilhoso, como vocês podem ver aqui nas imagens. É muito fácil de chegar, você vem pelo acesso à Praia da Ferradura, você só vai fazer essa pequena trilhazinha aqui, dali até aqui, para você quando chegar aqui, olha o que que você vai encontrar, exatamente isso aqui, essa piscina natural do mar e essa beleza aqui, totalmente magnífica. E aqui é uma área de grande importância geológica, as rochas e os minerais da Ponta da Lagoinha. É muito, muito, muito bacana, você vira em Búzio, não deixa de conhecer a Ponta da Lagoinha. Olha a cor desse mar. Gente, eu espero que pela câmera, resumindo pelo menos um pouquinho da beleza que eu estou vendo aqui pessoalmente, para vocês verem que maravilha de lugar, que lugar incrível, sensacional. Então, fica a dica, Ponta da Lagoinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curta e compartilha, já são mais de 500 vídeos aqui no canal, feito com carinho, amor, respeito e responsabilidade. Ok? Então, gente, acompanha aqui, que eu já fiz vários vídeos aqui de Búzios, com vários locais incríveis, sensacionais, então não deixe de acompanhar. No vídeo de hoje, eu estou fazendo a continuação da série Búzio, Cidade Incrível. Agora, eu estou mostrando para vocês a Ponta da Lagoinha, um lugar maravilhoso, de grande interesse geológico. Vou mostrar para vocês aqui, a placa que fala exatamente sobre isso que eu estou falando para vocês, olha, pontos de interesse geológico, Ponta da Lagoinha. Aí mostra os mapas, orogenia de Búzios, por que os continentes se movem, tem até o mapa mundo com as placas tectóricas. Quando você vier em Búzios, não deixe de conhecer aqui a Ponta da Lagoinha. Olha a cor daquele mar, gente. Olha a cor daquele mar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curta e compartilha. Dá joinha. São mais de 500 vídeos aqui no canal, todos feitos com muito carinho, amor e responsabilidade. Do jeito que você gosta e do jeito que você procura. Gente, acompanha aqui no canal. Fiz vários vídeos aqui com lugares lindos, lindos e maravilhosos de Búzios, tá bom? Fiquem todos com o Senhor Jesus e volte sempre. Fiquem todos com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus.